Olá geniais criadores de gambiarras, eu sou o Leandro Felipe e começa agora a Retrospectiva 2017 com as melhores gambiarras feitas por este canal nesse ano. É logo depois da vinheta, vai! Você pode conferir cada projeto que será citado nesse vídeo clicando nos cards que vão aparecer junto com cada um deles. Ou clicar no primeiro link da descrição na playlist especial que eu tô deixando aqui embaixo. Número 10. Controle remoto universal. E se eu dissesse pra você que é possível controlar vários aparelhos que tem a tecnologia infravermelho usando o seu smartphone? Alguns aparelhos já vêm com essa tecnologia, mas para os smartphones que ainda não tem essa função, é possível construir uma gambiarra pra fazer o mesmo trabalho. Usando alguns LEDs retirados de controle remoto de televisão, um plug P2 e algumas pilhas, é possível fazer um projeto bem simples e ao mesmo tempo útil pra você que quer controlar vários aparelhos eletrônicos usando o seu smartphone. Número 9. Turbinando um motor de carrinho. Esse projeto foi feito meio que no desespero. Todas as coisas que eu queria fazer deram errado. E faltando apenas algumas horas pra postar o vídeo que eu costumo colocar todas as segundas-feiras às 18 horas, eu descobri que era possível aumentar a velocidade de um motor de carrinho trocando os imãs originais por imãs de neodímio. Os famosos super imãs. E o resultado até que me surpreendeu bastante. Número 8. O joystick pra computador caseiro. Esse projeto eu sabia como fazer e sabia que daria certo. Só que eu fiquei preocupado com aquela galera que ia dizer que é mais fácil comprar um joystick pra computador pronto. Já que talvez o trabalho de construir uma versão caseira de um joystick não compensaria. Mas pra minha surpresa até que o vídeo foi bem aceito. Já que tem muitos jogos que não dá pra jogar com um joystick. Mas apenas com o teclado. E com essa ideia você pode fazer um adaptando ao seu jogo favorito. Número 7. O braço robótico. Se você acompanha o canal sabe que eu sou apaixonado por robótica. E um dos meus desejos era construir um braço robótico usando o que eu tinha disponível aqui em casa. E não parece, mas esse foi um dos projetos que mais deu dor de cabeça pra fazer. O braço robótico não aguentava o próprio peso. Muito menos levantar alguma coisa. Mas depois de algumas noites de sono perdidas, finalmente eu consegui. Número 6. Temporizador com painel de micro-ondas. Quantos micro-ondas eu já desmontei na minha vida e eu nem sabia, nem tinha ideia que era possível fazer isso. E como que eu fiquei chateado porque eu já tinha jogado vários painéis de micro-ondas fora. Com um painel de micro-ondas velho, é possível programar o tempo que qualquer aparelho permanece ligado. Com apenas algumas alterações bem simples no painel, você consegue controlar o tempo que qualquer aparelho permaneça ligado. E é claro que o tempo máximo vai depender da marca e do modelo do painel de micro-ondas. Número 5. Meu robô decorativo de sucata. Sempre que eu desmonto alguma coisa, sobra algumas peças que eu não tenho a mínima ideia do que eu posso fazer com elas. São algumas pecinhas de plástico ou carcaças de aparelhos velhos. E depois de vasculhar a internet, eu achei vários artesanatos feitos usando sucatas e componentes eletrônicos. Então eu resolvi arriscar e construir a minha versão. Eu já tinha feito há um tempo atrás um submarino com a mesma técnica. Mas a minha paixão mesmo são os robôs no melhor estilo Star Wars. Número 4. Robô-aranha. Esse foi um dos projetos mais complicados que eu já fiz. Não só pela parte mecânica, mas pela programação em Arduino. E eu me lancei totalmente no escuro. Eu não sabia se as peças que eu desenhei se encaixariam uma na outra. E tudo foi feito no chute, na tentativa e no erro. E depois de muito trabalho, até que o resultado foi bem legal. Número 3. Motor de solenóide. Tem muito tempo que eu vejo na internet vários projetos usando motor de solenóide. E eu queria muito fazer a minha versão. Foram vários protótipos e várias tentativas até que eu conseguisse montar um motor que funcionasse. Número 2. As garras do Wolverine. Eu queria muito tentar fazer umas garras do Wolverine que fosse funcional. Que fizesse pelo menos um efeito parecido com as garras originais. E também foi bem legal desenvolver um mecanismo pra essa função. Bom, não ficou igual, mas pelo menos eu cheguei perto. Número 1. Transformando um tanquinho em máquina de lavar. Esse é um dos projetos mais recentes do canal. Mas ele conseguiu entrar na lista por vários motivos. E o principal deles foi que tudo que tinha que dar errado, deu errado. Desde um simples fio que não queria ficar no lugar, até um motor que se recusava a funcionar. E foram tantos os problemas que atrasou até a programação do canal. Mas o resultado ficou bem melhor do que eu esperava. Eu tive uma grande ajuda de um amigo na programação e nos códigos do Arduino. Aliás, o canal dele vai ficar aqui embaixo na descrição, caso você queira conhecer. E depois de muita luta, nós conseguimos transformar um simples tanquinho de lavar roupas em uma máquina de lavar digital. E essa foi a retrospectiva 2017 com as melhores gambiarras desse ano. E eu vou batalhar pra que no ano de 2018 eu consiga construir gambiarras muito melhores. Todos os projetos citados nesse vídeo vão ficar aqui embaixo na descrição, caso você queira conferir. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo, já deixa aquele like. Ainda não é inscrito? Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Valeu e abe. Até a próxima gambiarra.